Oi, hoje o vídeo é babado, é babado sim, sabe por quê? Porque o que acontece comigo, tristeza, alegria, felicidade, eu ponho sim porque o meu canal foi gerado pra isso, pra mostrar, eu sou transparente, então eu tô passando por um problema sim que esse problema não me afeta nem na minha vida financeira, nem na minha vida amorosa, não me afeta em nada mas sim, o que vem de gente dizer e falar a respeito desse assunto é demais então hoje eu vou dar o basta, eu vou jogar tudo pro ventilador, vou dizer tudo que eu acho, o que eu penso e pra começar eu vou começar logo com a minha cunhadinha, linda, maravilhosa, né gata, porque você é linda, né porque feia, nega, fedorenta sou eu, é isso que você diz pra onde você vem você se faz de vítima, porque você sabe quem é a agressiva, a mais educada, a explosiva sou eu mas na verdade é mesmo, sabe por quê? Porque eu caí em várias armadilhas suas, como você mesmo sabe você armou, foi uma, foi duas, foi várias, eu sempre caí, sempre eu ia rebater, mas agora eu vou mostrar um pouquinho um pouquinho pras pessoas, quem é você, gente, essa pessoa, o nome dela se chama Elvira ela é irmã do meu esposo, gente, a gente já tem atrito há muitos anos, ó, a gente já foi estabeta, a gente já foi pra delegacia tudo que tinha de dar, já deu, só que essa mulher, ela é doente, ela é doente, ela acha que eu ainda hoje vivo focado na vida dela querer destruir ela, querer derrubar ela, jamais mas, não quero isso pra você, porque se eu fosse me focar na sua vida, eu não tinha me tornado a pessoa que eu sou, que eu sou hoje se eu errei no passado, eu não prediquei você e nem ninguém, eu prediquei, foi a mim, a mim, não foi a você não eu não tenho satisfação lidar do que eu fiz, o que eu deixo de fazer da minha vida a única pessoa que eu devo dar satisfação é pra minhas duas irem pro pro meu esposo, que é seu irmão, e nem esse daí, eu não tenho satisfação, sabe por quê? Porque a minha vida eu sou dependente eu tenho coragem de trabalhar, correr atrás, eu não sou como você que fica sentada nas casas nas casas dos outros, falando mal de mim mangando de mim e me bloqueia, engraçado, e me bloqueia e ainda fica xeretando as minhas coisas o meu facebook, nas minhas redes sociais através das tuas amigas, que tu disse que é amiga que as tuas amigas vão lá na minha banca falar de ti, te detonar que tu só quer ser rica, que tu é uma mentirosa que tu é uma fingida que tu não vale nada que tem pena a vida que tu leva sozinha, sem ninguém, porque é elas que falam que eu não sei nada da tua vida, não porque tu tá lembrada que eu sou proibida de andar lá na tua rua porque tu fez a caveira do teu irmão pro teu irmão proibido eu andar lá porque eu não podia lá não, lá eu vendia minhas coisas lá eu tinha amiga lá eu andava, mas eu fui proibida de andar lá porque se eu andasse lá eu tava te infernando deixei de andar é uma raza confusão, nunca deixou de vir até na minha porta na hora do meu trabalho eu fui trabalhar no carnaval, tu jogou porque tu sabe o que tu fez que tu não é santa não tu é tão santa, que tu usava o teu irmão aqui teu irmão, pra mentir inventar que tu é tão mentirosa que tu inventou que tinha câncer, gente, essa mulher inventou que tinha câncer sabe e o irmão dela foi cúmplice que todas as mentiras dela que desmascaram ela e se eu falei dessa gravidez dela porque ninguém acredita, nem os irmãos dela nem o irmão dela não acreditou que ela tava grátis não acreditando agora porque o busto dela tá crescendo não foram falar na minha banca não foram falar na minha banca porque foram lá na minha banca e dizem que eu tava dependendo a você e se eu falei, eu falei pra sua tia falei mesmo que não acreditava e era um que tava punindo por tu era eu aí vem, aí fica falando que eu vivo focada na tua vida querendo te destruir de quê, criatura? o que é que eu vou te destruir? se tu não tem nada pra me te destruir tu não é formado tu não tem a faculdade tu não tem um emprego bom tu não tem uma vida boa tá entendendo? tu não tem um esposo bom porque se ele fosse boa mulher tu sabe o que é que ele vive, né? fazendo que não precisa jogar aqui ao vento não mas você quer você não só se foca em mim? que eu é que não presto eu é que não vale nada eu é que fico fazendo coisas erradas é, mas tu não vê, né? que tu saia daqui de Grateluz e ir lá pro interior, né? beber, virar as pernas com os machos lá, né? agora se fosse eu já tava jogada aos ventos, né, gata? agora me diz vi aqui uma coisa vou te dar um recado vou te dar recado não vou dizer como você disse que eu queria estar na sua vida, na sua pele em tudo seu, gata? não nunca quis e nunca quero ser sabe por quê, gata? eu tenho um caráter eu não uso as pessoas do Manupo, não tu se lembra do outro falso? tu se lembra quando tu saia daqui do Rio de Janeiro que tu chegou lá tu foi mentir ligar pro teu irmão teu irmão lá em São Paulo que tu botou teu irmão e tua mãe não botou teu irmão e tua filha no precipício que tu botou teu irmão que eu ia botar teus dois irmãos porque aqui o teu irmão não tá mais falando contigo passou um tempo sem falar contigo sabe por quê? porque tu é uma filha mentirosa levantadeira de falso as pessoas eu fico triste eu fico muito triste porque esses anos todos mulher tu nunca se ergueu mulher aí quando eu tô vivendo minha vida tranquilamente aí vem onde que eu quero ter tua vida, mulher? tu não tem nada tu é nada tu se tornou em nada tu acha que tu é quem? pra tu ficar falando que eu vivo me focando olha o que foi olha, olha vou botar na balança eu e tu nove anos se passou não foi, gata? o que foi que tu levou? o que foi que tu levou? hã? mentira doenças que tu inventa de cabeça que tu é uma pessoa que vê que tem câncer a história de depressão essas coisas aqui eu acho que até isso é mentira tudo mentira tu vive numa vida tu criou uma vida fantasiada tu dava pra trabalhar em novela mulher tu é olha tu é uma atriz de primeira qualidade a Globo tá perdendo uma atriz boa igual tu né? ninguém gosta de tu tu não sabe conquistar as pessoas eu não posso ter muitas amigas não mas é que eu tenho eu bato no peito e digo eu tenho uma amiga pra que der e vim é tu não tem não porque as tuas amigas vão lá vão falar as pessoas que é do teu convívio as pessoas que batem foto contigo vão lá te detonar aí eu acho que elas elas vão sabe pra detonar aí chega pra lá diz que é eu que falo de ti as pessoas que andam da tua casa falam de ti e eu não tenho intimidade com nenhum não as minhas amigas não tem intimidade contigo não o nosso vínculo de amizade é diferente aí como é que eu quero eu quero ter uma vida tua vida de que mulher se tu não tem nada a mesma forma que eu não tenho nada tu não tem agora uma coisa eu posso dizer eu tudo que eu consegui foi trabalhando não foi às custas de ninguém não foi roubando não foi trapaceando e nem foi derrubando ninguém pra conquistar não foi ó suado agora eu no dia que eu deixar teu irmão eu tenho uma casa eu tenho um dinheiro pra me comprar um transporte pra mim pra mim se manter agora eu olho pra ti tu se focou em tanto em tanto se mostrar pra mim porque tua felicidade é mostrar pra mim o que é que tu vende o que é que tu compra o que é que tu ganha que eu acho isso aí horrível que tu não levou a nada não tem nada nada agora sabe aí já que você quer tanto ver o na lama pega esse vídeo vai lá mostra pro teu advogado porque tu é rica né porque tu não se lembra que nós passávamos fome porque tu veio comer comida boa quando tu começou a trabalhar na casa de família pra mandar o dinheiro pra tu outro filho pra tu sustentar tu se lembra porque no tempo que nós vivíamos as custas da tua mãe porque eu vivia as custas da sua mãe tu sabe que nós passávamos a fome do nada né aí agora tu veio fazer de pose de isso de aquilo pra tu ver né e ter uma pose que não tem aí pega fica quando eu botei minha banquinha de café tu foi lá mangá de mim passar se amostrar né tu tá lembrada né que tu foi lá fazer pouco porque eu tava vendendo café né mas ali é honesto não sou igual você não que viva as custas dos outros não sabe dependendo de megalhas dependendo de um prato de comida de uma roupa tem que ser igual olha sabe que tu quer tanto focar em mim foca em mim eu trabalho pra meter minhas coisas pra me comprar é suado eu faço faxina eu não tenho vergonha se a pessoa me chamar pra me apanhar merda agora pra me ganhar 10 reais eu vou sabe por quê porque não tem cor melhor ter o dinheiro da gente não ser dependente a macho nenhum a tua a tua revolta é isso aí ainda bem que eu sou casada com teu irmão porque se eu não fosse casada com teu irmão eu acho que tu já tinha até dado em cima do teu irmão porque tu até mulher tu já ajeitou pro teu irmão né mas Deus é maravilhoso tudo que tu fez comigo quantas e quantas vezes tu não já fez tu já manipulou minha vida o teu próprio irmão batei em mim fisicamente eu já apanhei eu já fui agredida muito por causa de você hoje eu não sou mais não sabe por quê porque o mundo não gira mais a seu favor foi do tempo a tua máscara tá caindo gata então a dica é essa gata jamais eu tenho inveja da sua vida chega pra mim pergunta tá que eu respondo nunca tive inveja da sua vida e nunca quis estar no seu lugar eu quero estar no meu lugar que o meu lugar é onde eu tô feliz sabe por quê porque eu criei uma vida real não foi fantasiada não se fantasiando criada em meio de ilusões e mentira não tudo que eu tenho foi conquistado foi trabalhado sabe certo que minha mãe me deu me deixou uma herança mas ela me deixou não foi 50 mil não ela me deixou 10 mil desse 10 mil eu subi a cabeça e construí o que eu tenho hoje minha casa minha vida foi tudo entre eu e seu irmão nós trabalhamos se eu tivesse me focado parado no tempo pra te prejudicar eu tava igual o túmulo nada porque tu não tem nada tu não tem um emprego tu não tem vida tu vai no vida da vida da mentira de destruir as pessoas ninguém gosta de tu ninguém nem teus próprios irmãos é difícil teus irmãos acho que só quem gosta mesmo é muito pouco porque os outros estão te conhecendo gostam de tu e tem mais coisas eu que não quero dizer mais mas agora vou dizer porque toda vida de ruim eu não passo e no dia que eu rebati mesmo no facebook de uma amiga que não estava amiga em comum porque você já tinha falado mal de mim e eu peguei e fui lá falei isso aquilo de você só que eu não sou do seu nível eu não sou eu não vivo 24 horas focada pra saber o que é que tu como dentro de comer não mais tu velha a tua felicidade é ver é eu saber que toda tua vida só que aí como tu sabe que eu não quero saber da tua vida porque for quando vão na minha boca tocar no teu nome eu digo eu não quero saber eu digo logo a real eu não me entendo com ela eu não quero saber dela e nem de nada nada da vida pessoal dela parte com a nada e continua no mesmo jeito que eu faço faça isso porque eu sei que tem muita gente que vão lá mentir pra chegar perto pra tu pagar bebida pra tu pagar isso porque tu sabe quando tu não paga nada pra ninguém ninguém tá perto de tu e é isso que eu acho de você tá bem aí leva esse vídeo mostra pros seus advogados como eu digo pro promotor que eu responda agora eu vou responder por uma coisa que eu tô fazendo que eu devo tô feliz sabe por quê porque tava engasgada anos e anos escondendo tuas coisas porque de bom tu não tem nada uma mulher dessa uma cabra véia dessa cresce e aparece seja mulher de uma vez na vida não seja um zé ninguém como tu tá se tornando uma zé ninguém e eu já disse não mexa comigo gata porque comigo eu lhe topo não topo na porrada não porque agora eu sou da paz mas enquanto eu tiver língua e eu tiver viva meu amor se você vinha de novo você leva você leva porque você não é nada nada olha pra mim olha pra tu é um lixo mexeu comigo pois pronto tá aí gata beijinho no ombro pra você viu por recalque e passar longe tá e pra vocês que não é inscrito se inscreva porque eu tô aqui linda maravilhosa até o próximo vídeo tá